E aí rapaziada do YouTube, mano, eu já tô de volta aqui no Rebaixados Elite Brasil pra celular, vocês já estão ligados E rapaziada, mano, no último vídeo eu perguntei pra vocês, mano, qual carro vocês querem aí no próximo vídeo, mano Aí a galera votou aí um pouquinho do Chevette, um pouquinho do Gol Quadrado, comentaram aí o Gol, o Gol Bolinha, tá ligado? E eu resolvi trazer o Gol Quadrado, que foi o primeiro mais votado, tá ligado, rapaziada? Mano, já tá noite aqui, mano, eu tô gravando no carro, tá chovendo, velho É, eu vou deixar o volume do jogo alto, porque, ó, vamos ver se, ó Ó o barulho como é que tá aqui, ó, tô no carro, ó, se liga, ó o barulho de chuvinha E já é noite, mano, eu vou passar esse vídeo aqui umas 8 horas, 7 e meia, mano, mais ou menos, tá ligado? Porque eu não consegui fazer vídeo ontem, eu não consegui fazer vídeo sexta, tá ligado? Então hoje eu tô, agora deu um tempinho livre pra mim, e eu resolvi gravar pra vocês, né, mano? Então só, mano, aqui, ó, só uma boa noite aí pra quem gosta de Rebaixados Elite Brasil Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! É, rapaziada, bastante gente, né, mano? Vamos aumentar o jogo, então, aumentar aqui o bagulho, aumentar o volume do jogo E hoje nós vamos estar trazendo o golzinho quadrado, se liga aí, mano, o golzinho quadrado, o bagulho é relíquia, né, mano? O bagulho é pesadão, né, mano? O bagulho é top E hoje eu tô sem alistinha do salve, rapaziada, mas eu vou mandar aí um feliz aniversário pro Gustavo Oliveira, mano, parceirão Fez aniversário na sexta, eu ia mandar um feliz aniversário em vídeo, tá ligado? Mas eu não consegui nesses últimos dois dias, então eu tô aqui mandando atrasado, fechou, mano? Valeu, moleque, mano, você assiste todos os vídeos aí, mano, o fãzão monstro aí, parceirão, tá ligado? Valeu mesmo E parabéns, moleque, muitos anos de vida aí, felicidades daquele jeitão, mano, e que você compre um gol quadrado desse aí futuramente Que o bagulho é pesado, né, rapaziada? Vamos direcionar aqui, mano Essa semana que vai entrar agora, mano, eu vou mandar um salve pra vocês aí Pra quem quiser, pode pedir, mano, eu vou fazer a listinha, beleza? Aí com uns 20, 25 salve, beleza? Pode ser, pode ser, mano? Se tiver bastante gente assim Eu vou mandar, hein? Vamos esperar aqui o jogo carregar daquele jeitão, como sempre Bom, rapaziada, carregou o bagulho aqui, o nosso golzinho quadrado Só o cano, só pelo barulho Deixa eu ver se tá tudo num talo aqui, o volume, mano Porque eu tô gravando no carro, porque lá em casa tá uma bagunça, mano Tá a namorada, tá a irmãzinha, tá a minha irmã, tá a minha mãe Todo mundo em casa nessa quarentena aí tá embaçado Então eu resolvo vir gravar no carro Só que hoje tem um porém, né, mano? Tá chovendo, tá um barulhinho aí Espero que pra vocês aí não esteja passando, tá ligado? Fiz um teste aqui, mano, e o bagulho não tá mostrando muito Dá pra ouvir muito aqui que tá chovendo, tá ligado? Mas é isso mesmo, né? Coisas da vida, rapaziada Não pode faltar vídeo pra vocês aí também, né? Todo mundo em casa bacana aí, beleza? Ó o nosso golzinho quadrado, como é que vai, mano? Ó, mano, sério, se um dia eu comprar um gol quadrado Eu vou tunar ele, mano, vou colocar turbo Mano, vou lascar ele, vou colocar um aro 17 Porque é golzinho quadrado, mano, o bagulho aí pede Pede pra ser tunado, né, rapaziada? Pede pra receber aí uma tunagem monstra E vamos ver o que que nós vamos aprontar com ele hoje Vamos ver umas opções de roda aí, umas opções de cor, né, mano? Que cor vermelha, cor vermelha no gol quadrado Não vira não Um preto ou um branco, tá ligado? Aí fica louco, aí fica bacana o bagulho Vamos apertar o freio de mão aqui pra ver pra ficar suave E ó, se liga só, rapaziada Tamo aí com o nosso golzinho Oxi, e esse baixo é o quê? Suspensão a arsa? Pô, pô, vamos baixar, ó Vamos baixar o golzinho aí, ó Vamos baixar, mano Espera aí, mano Não sei ainda quando vai sair a atualização, tá ligado? Os caras tá, tá, tá enrolando, tá enrolando O SEB Games tá enrolando nós, rapaziada Será? Ele disse que tá todo vapor lá, mano Pra poder soltar a atualização No último vídeo eu falei que ia mostrar o que vinha na atualização Uma fotinha, né, e acabei não mostrando Então, mano, eu acabei esquecendo, tá ligado? No último vídeo aí, pra quem não percebeu Ninguém comentou, então eu acho que ninguém percebeu Então eu vou mostrar agora, mano O que vai vir aí, ó Pra vocês verem a Amarok aí, ó Eu vou mostrar agora Um, dois, três e... Se liga, mano O bagulho aí tá monstrão, né, rapaziada Agora sim, mano Eu acabei esquecendo Eu fui lembrar ontem, mano Eu falei, mano, tem que gravar um vídeo Putz, eu falei da Amarok lá Socada de som e acabei esquecendo, mano Mano, será que ela tá muito alta aí? O bagulho, mano Pra mim tá muito alta aqui os pingos caindo no carro, né, rapaziada Se tivesse aqui uma garagem coberta Eu tava bem na vida Mas fazer o quê, né, mano? Vamos aumentar o volume do jogo Vamos aumentar o volume da voz, tá ligado? Aqui já é... O golfe aqui tem uma acústica boa, tá ligado? Tô gravando dentro do golfe É, pra qualquer um não Então vamos ver uma rodinha aqui Vamos tacar o rodão no golzinho? Vamos tacar o rodão no golzinho Esse aqui é... Ah, esse aqui é o... É pra... Esse aqui eu vi no último vídeo, ó Esse aqui eu não tinha percebido Precisei ajustar a roda, tá ligado? Ó Aqui, ó Pronto, aí ela fica bacana, ó Tá ligado? Fica justinha Aqui não tá, não Agora tá justinha, beleza? Vamos escolher uma rodona monstra aí, ó Ih, mano Eu já tenho quase certeza Que eu vou usar a orbital, né? Tá ligado? Mas vamos dar uma olhada nas rodas, mano Eu acho que faz muito tempo Que eu não gravo um golzinho quadrado, né, mano? Não sei Faz tempo, hein? Vamos diminuir um pouquinho a roda aqui Só pra dar uma... Criar um pouquinho de pneu E eu tô lascado Porque o carro tá longe aqui do prédio, rapaziada Eu vou tomar uma chuva na hora de eu voltar E ainda vou editar esse vídeo pra vocês, tá ligado, né? Ó, a partir de agora começa as rodas novas que lançou, tá ligado? Ó, e no próximo vídeo talvez eu vou trazer o Chevette Talvez, né? Certeza aí Se vocês comentarem muito outro carro aqui Mano, atrás tá o carro aqui, pá Se tiver muita voltação pra lá Vai, traz lá a Land Rover, beleza? Eu vou trazer, mano Mas se não tiver assim Tiver meio uns gatos pingados Cada um pede um bagulho, mano Eu vou trazer o Chevette aí Vamos colocar em modo Drift Se tiver ainda Não sei se tem o modo Drift, tá ligado? E vai dar umas drifteiras aqui Pelo joguinho da SEB Games, tá ligado? Aqui pelo mundão Cadê o Orbital, mano? Eu quero ver o Orbital nesse bagulho Olha o Orbital aí, rapaziada Cê tá doido Olha como é que ficou o golzinho Acho que vai ter que dar uma levantada, né, mano? No golzinho é bom você, tá ligado? Ver a roda inteira, mano, tá ligado? Você vê só um pouquinho assim, mano É muito baixo, tá ligado? É muito baixo Só vamos ver aqui Se tem outra roda bacana que combine, tá ligado? Se não tiver, nós vai como? Nós vai com aquela Orbital mesmo Porque eu já queria fazer o golzinho Nessa intenção, rapaziada Ó, essa aqui também fica louca Essa aqui, rapaz Essa aqui no golzinho bola, mano Quando eu for trazer um golzinho bola Eu vou colocar essa roda Vamos bolar o Orbital? Bora Chega de enrolação Cadê o Orbital? Chega pra cá, Orbital Chega pra cá, meu parceiro É, não, eu sou parceiro Não, parceiro, não Aqui, ó Achei Vamos ver como é que fica levantando um pouquinho o golzinho Ó, aqui Aqui Esse aqui tá bom? Ficou bom? Ficou bom ou tá torto? Tá torto? Ó, é bom ver a Orbital toda, mano Aqui o carro é bacana Deixa eu aumentar até o pinho Ah, não, calma aí Não terminei ainda o meu serviço Ó Não, tá muito alto Vamos dar uma baixada aqui Aqui já tá bacana Deixa eu ver aqui, ó Pronto Tá perfeito agora, né, mano? Ó, tá bacana, né? Esse gol quadrado tá parecendo aquele Passat, mano Quadrado antigo, tá ligado? E o sonzinho na mala, rapaziada? Vamos curtir um sonzinho hoje? Vamos Vamos ou só vamos tunar? Eu creio que eu só vou tunar aqui o bagaço, né, mano? Não sei, mano Vamos ver Porque o gol quadrado... Eita, esse som aqui Vou pôr esse mesmo, mano Vamos fazer o teste do resto aqui? Ó, bora ver Não, vai aquele mesmo, tá ligado? Vamos colocar só um aquecimento aí Só pra nós degustar um pouquinho desse som aqui, tá ligado? Neon não vou colocar Xenon a gente vai pôr já já Cadê o Xenon? O Xenon tá... Acho que tá aqui, ó O Xenon tá ali, tá ali, tá ali Agora a cor do carro, né? O principal, mano Vamos com o brancão? Opa, cinza O brancão como é que fica, rapaziada? Fica padrão, né, mano? O bagulho fica loucão O bagulho branco é a cara do gol quadrado, tá ligado? Daquele jeitão Mano, essa chuva tá incomodando Não sei se eu vou incomodar vocês Ó, os caras aí vai dar dislike Pra quem não se incomoda Vai dar like, né, mano? Daquele jeitão Vamos ver o insufilme aqui, ó Vamos colocar o insufilme pretão Ou vamos deixar branco? Vamos deixar a originalzinha, né? Ou vamos deixar lacrado? Deixa eu ver como é que fica lacrado? Deixa eu ver Lacrado? Você é louco? No gol quadrado? Lacrado, filho Carro de ladrão no bagulho Carro de malado A roda não vamos pintar Olha como é que ia ficar O bagulho ia ficar feio Você é louco, trota Agora, mano O som não vamos mexer Deixa o som Não, vamos mexer no som Vamos mexer um pouquinho no som, né, mano? Domingão Eu queria estar estralando o som do golfe Fazendo um vídeo pro outro canal Mas essa chuva atrapalhou, né, rapaziada? Então vamos fazer o quê? Vamos pintar a corneta de branco Pra dar aquele destaque monstrão Vamos colocar um sub aí pesadão Com a minha cara eu não vou pôr não Hoje não Ó, esse sub aqui eu gosto bastante dele E praticamente fechamos Vamos colocar um xenão vermelho Fechou E agora vai sair estralando o bagulho, mano Calma aí Deixa eu desligar a luzinha aqui Eu deixei a luz do carro ligada Não sei por quê, mano A bateria tá indo pro saco E ó como ficou o golzinho, rapaziada Cê tá doido, meu truto, ó Ó, o golzinho ficou chave Dá pra correr, hein Se é Big Games tem que lançar, mano Um turbo aí, mano Sabe, tipo assim Ah É, tipo Como eu tenho a primeira pessoa aqui, ó Tipo, lançar aquele velocímetro Não é velocímetro Como é que é o nome daquilo, mano? Não vou lembrar agora Mas o contagiro que fica aqui Ah Um contagiro a mais Fica aí do turbo, tá ligado? Pra contar assim, tá ligado? Pra trocar de marcha Já pensei, os caras colocam nível 1, nível 2, nível 3 Aí, mano Se acelera é o bagulho Cuidado aqueles espirrão monstro Você é louco, meu truto Vamos dar uma degustada no golzinho agora, né, mano? Olha como que tá o golzinho aí, ó Será que faltou baixar mais? Você acha que ficou alto, né, mano? Ficou muito alto, não sei não É porque eu gosto A roda orbital, mano, é boa pra você ver ela rodando a senhora inteirinha, tá ligado? Eu postei na comunidade um tempo atrás o golzinho do amigo meu Que ele tava na orbital, o aro 17, mano Um golzinho bola Teve um cat curtida, mano Eu falei, você tá doido, mano? O golzinho tava chave demais Mas depois vamos fazer no golzinho bola Vamos colocar orbital Vamos colocar aquela roda que eu falei aqui Eu ia usar, né, mano? Vamos abrir a mala aqui, mano Pra nós só fazer um peãozinho de leves, tá ligado? Pode ser? Demorou então Bora, bora, bora Bora ligar o somzinho Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui Tem 8 minutos aqui Mais o corte que eu faço Sempre eu faço assim Eu inicio o vídeo e depois eu corto Porque o jogo trava, mano O bagulho trava, tá ligado? Então eu faço o esqueminha aqui E eu parar o vídeo E começar outro depois que carrega o game, tá ligado? Então demos 10 minutos de vídeo aí Vamos só dar uma degustada no som Vamos ver aí um pouquinho tocando essas corneteiras aí, ó Beleza? Bora lá, bora lá Bora ligar o pendrive aqui Clima dos fluxos Solta a putaria, pô Vamos olhar pra cara das amantes Vamos debochar Ha-ha Vamos olhar pra cara das fiéis E vamos debochar Ha-ha Minha amante dedurou Foi pra minha fiel Minha amante dedurou Foi pra minha fiel A minha amante dedurou Foi pra minha fiel Disse que eu levava ela pro pancadão E depois eu levava logo pro motel Disse que eu levava ela pro pancadão Depois eu levava logo no motel Vem pra tu paredes, eu vou acabar contigo Vem pra tu paredes, eu vou acabar contigo Vou perder tua barriga, só pra tu perder o juízo Pra ter culpa na taquara, só pra tu perder o juízo Vem pra tu paredes, eu vou acabar contigo Vem pra tu paredes, eu vou acabar contigo Vou perder tua barriga, só pra tu perder o juízo Batei a poupar na tua cara Só pra tu perder o judeu É DJ Podolski, né? É o bicho papão dos bailes 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 Minha amante desdurou Foi pra minha fiel